Lerianante Muratou declaração Ney Rafaia Sorumal, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, onde informa quando o serviço de segurança no situação ia reinar durante o estado de emergência. Seu estado-maior, General FFDTL, Lerianante Muratete, será se ela for oportunidade para qualquer cidadão, ele é oportunista, será a influência da Força Armada e a situação política atual. Tamba Força Armada, a Brisco, o princípio desde o tempo, resistência torna-lhe, sem luto nação, não raio de neném, onde for segurança para o povo nação. Não é comando, por exemplo, é vice-veterano, brigadier dos outros veteranos, é mais da influência. O fundo não é mais da influência, agora é mais da influência. A minha princípio é assim, a todo lado, não é a pele, não é a pele, não é a oportunidade. Não é oportunidade, não é interesse, não é a oportunidade, mas temos que ter cuidado, porque é a indenação. Além de nele, Renan Timor-Mos, o suba-líder partido político, Sira, ato toma a responsabilidade onde ultrapassa a lei de impasse político e a Timor-Leste, nebeta horas, né, seda o que é solução. Lolita Cabral, Teto Livio, Díamén.